Fala meus amigos aí, ó, temos aqui, né? Eu já aralto, vim aqui ver o negocinho ali pra fazer a chacoletinha aqui, que tinha quebrado, né? Que eu tinha mostrado lá. Só que eu vou ter que trocar essa madeira também. Tem que trocar a madeirinha inteira, porque ela quebrou ali, né? E aí ele falou que vai ficar molengando e é melhor trocar inteira pra não incomodar. Que doideira isso aqui, né? Não dá pra entender como que foi pegar só aquele negocinho lá. Chola, é pra dentro da RIPA, ó. Pra dentro da RIPA e pegou só no parafusinho da RIPA e arrancar inteira essa madeirinha e esse negocinho ali. É coisa do outro mundo. Ó, os inscritos. Aí, no fim, segunda-feira, eu lavei o caminhão no frio. Cheguei no quarto pra pegar fogo aí, indo pra São Paulo e voltando. Aí, sujou tudo aí. Ficou mais sujido do que tava antes de eu lavar. Fui, louco. Ele vai tirar a medida ali, porque ele não consegue fazer hoje. Tipo assim, pra botar onde? Eu vou deixar prontinho pra botar semana que vem. Semana que vem é o sexto. Aí, sexta-feira, eu passo aqui e coloco. Troca essa talbinha aqui, essa RIPA de cima. E a chapletinha ali. E fica tudo certo. Aí, vamos ver pra onde é que nem vai morrer. Agora, carregar, né? Descarreguei ali na Via Verde. E aqui é pra eu tear. Descarreguei na Via Verde. Aí, vamos ver a gente nem vai carregar agora. Onde é que eu tô num é que sobrou um lá. Daqui a pouco eu vou derreter ele. Eita, eu tô cagado de fome. Se eu não vai fazer mal, né? Você tá doido. Então, é, né? Bora lá. Bora lá carregar uma belarina. Uma bailarina show. Ondeirinho ali vai ficar pra mim pegar a sexta-feira. Trocar os negocinhos lá. Com certeza, é o tipo, eu tenho que pagar. Espero que não seja ele caro. Se ele tá doido. Aí, vamos se jogar lá pra belarina. Olha o manete aqui. Tá, bicho velho. Meu rádio tá meio pitibado aí. Tá, só tá ali. Essa rádio eu não sei o que é essa desgraça. Tem hora que funciona e tem hora que não. Ah, tomando os olhos. De raiva que dá. Você tá doido. Aí, agora, pra passar lá no bordo, lá, vai saber quanto eu vou passar lá, porque era lá, né? Na 376, lá. É pra acabar, né? Tem árvore não funciona. Tem árvore não funciona. Não sei se é o fio da antena, eu botei errado. Aí, no final, eu ainda vou passar no 68 pra perguntar se é o fio da antena, que tá errado, né? Não sei se é o fio da antena. Não sei se é o fio da antena, é o fio da antena. Mas, não sei se é o fio da antena. Tem uma fio da antena. É opção, né? Esse fio da antena, né? Não sei se é de lá. É, é... Oi, MC do Anais Ai, 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 vamos ver se não vai fazer mal, né? Você tá doido Bom que eu tenho um chocolatezinho agora pra comer Mas o que eu quero mesmo é uma coca Me faltou, foi uma Uma coca, um suco, alguma coisa, sei lá Porque a garganta ficou seca Tomou rei de sono Olha os guardinhas Mas eles não vêm multar eu hoje Tomar parada de ônibus Ai, você tá doido, meus amigos Que preguiça que eu tô Ai, ai, ai Sorte que eu sou, é só duas viagens Vem a quinta-feira É a espera de sexta Sexta-feira vamos estar em casa De boinha Carregar o caminhão, carregar Deixar carregadinho pra subir Tudo certo, né? Minha Tem que encher esse paninho, tá murcho Ai, eu queria botar o maranhamento Mas sei lá, com uma preguiça Tão bonitinho assim A única coisa que eu queria colocar Os Os faroletinhos de LED ali Porque Tá acendo, hein? Ficou uma escuridão aqui atrás Eu até ia colocar Só que daí eu fiz a ligação Tipo, eu liguei no farolete E não ligou, não acendeu Eu não sei se queimou Alguma coisa Aí eu quero ligar pra clarear as badaninhas Passar lá no Betinho Fazer um adesivinho cruz Lá do outro lado, né? Lá do direito, lá da podada, né? Na hora que não é passar podando com tudo Eles viram só o cruz Aí, o peixão tá aqui, ó Cadê ele? Tá vigilado Ô, vamos lá pagar uma coca? Vamos lá comprar uma coca Por que que não parou lá na esquina? Tu vai logo Então, lá tá cheio aqui em casa Chinelo de deva e bermuda Você mesmo mandava botar Chia calça e botina Encostar pra carregar aqui Esperamos que hoje não tenha problema, né? Não tenha que descarregar de novo Você é tua, louco Você tem o favor É carregar e pedir descarregar Não sei, tá doido E os guritas vão só por dar, né? Parecendo um barranco, caminhão É, que é? Também não adianta Não, dá pra chover isso já tem Você vê se ele vai xingar o carro, né? Não Achei que ia Cadê os IPIs? Calça e botina? Não tem Então não vaza Vaza, não Carrega, então Não tem os IPIs Tem que ter Aqui, ó Não adianta abrir Ô A cara é uma laje, né? Vadiu, não faz nada, né? Que trabalho Ah, que trabalho, né? Não vai cansar aí Sertologia não vai carregar errado, né? Não vai dar errado, né? Você deu pra ferrando, né? Não tá aí? E o Martinho Tá aí, ó Fala no... Ó Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Já pergunte aí pra ver se não vai carregar errado Pergunte aí pra ver se não vai carregar errado, né? É, porque senão eu vou descascar você Eu trouxe uma coca lá pra vocês lá Não, não é camiseta Não é camiseta, não trabalha em loja de camiseta Já te falei Entreguei, entreguei a coca pra ele também Então Tá paga de hoje É, não diga Vagabundo